Olá, sou Carlos Amaral, médico radiologista responsável pelo diagnóstico por imagem do Amaral Costa Medicina Diagnóstica. A ressonância magnética é um método diagnóstico realizado para acompanhamento e diagnóstico das diversas patologias. O exame é realizado com o paciente entrando no magneto, que é a máquina da ressonância magnética, e as imagens são adquiridas através da formação de campo magnético, ou seja, sem a utilização de radiações ionizantes e que não causam danos à saúde do paciente. Todas as pessoas podem realizar ressonância magnética. Inclusive, com as novas tecnologias, as máquinas são mais curtas e um pouco mais largas, o que facilita a execução dos pacientes com claustrofobia. Existem algumas contraindicações absolutas e relativas para a execução do exame. As contraindicações absolutas são pacientes portadores de marca-passo cardíaco, implante coclear e pacientes que possuam algum projeto de arma de fogo no seu corpo. As contraindicações relativas, as principais são pacientes que usam estentes cardíacos ou clipes de clipagem de aneurisma encefálicos. Esses pacientes podem realizar os exames após oito semanas do procedimento. O importante é saber que não existe um melhor exame, e sim, qual é o mais bem indicado para cada patologia. Espero ter esclarecido suas dúvidas e fiquem ligados no nosso canal para mais novidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto